Se tem bigodes de folga Maris de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato E um jeitão de sabiá Mas ser amigo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro, adoro Difícil é a gente explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de folga Nariz de tamanduá E oriores de caminho, né tio? É Mas se é amigo de fato A gente deixa como ele está É tão lindo Não precisa mudar É tão lindo É tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro E agora eu quero poder me falar Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu É tão lindo E é tão lindo